Amor Eita Trabalho no que? Me chama bem Então sim Se apossou na praga Amor é Mr. King Cantar de vez Pra toda hora Rádio assim Oh yeah Cheap Cheap Sober viverá que é difícil Luta é sacrifício De um lado eu tá o quê? De outro eu tá o vício Eu não me arrisco E a tempo já vai pisco Espeto alto e rolo perto do povo Só Cristo Pois é pouco a minha chance Encontrar o seu franco e fútil Mas é caro, tô guerreiro E pode crer, não fujo